A melhor parte, a melhor parte, foi a zoeira para cima do tal deputado André Fernandes. André Fernandes, que foi o autor do requerimento da CPMI, que se tornou famoso na internet por um vídeo onde ele ensina adolescentes a raspar o ânus. A raspar o ânus. E aí, para vocês terem uma ideia, a palavra raspar cu, raspar pi, estava nos três de tópicos do Twitter. Olha lá os assuntos do momento no Brasil. Grande dia, Samanta Schmutz e raspar cu. Muita gozação em cima. Eu vou colocar aí alguns dos memes que rolaram contra o André Fernandes. Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy. Coloca aí, Tati, os memes. Olha esse aí. CPMI dos atos golpistas. Tiro no pé. Olha ele com a... Presto barba. Ai, meu Deus. Como é que os cearins puderam votar num cara desse? Aí, no dia 1º de fevereiro, comemorando que a CPMI foi aprovada, o pessoal tirou onda hoje, né? Que comecem os jogos, né? Tirou onda, botou um presto barba na mão dele. Os memes se sucediam e esse cara não vai se levar, não vai se recuperar nunca das gozações, né? Esse daí eu até brinquei, né? Que no caso dele é burro do anos, né? Como tem o craque do ano, ele foi escolhido como burro do ano. Não pude nem fazer provocação, porque esse cara me bloqueia há séculos. André Fernandes ou Raspa. Se deu mal, hein? Grande dia, grande dia. Eu só espero, a única coisa que eu espero é que na próxima eleição, os cearenses se lembrem do mico que esse rapaz pagou. O que esse rapaz fez como deputado até agora, né? O cara que se tornou mais célebre por ter ensinado adolescente a depilar o ânus do que em sua atividade parlamentar. Não dá, né? Acabou. Acabou. Bolsonaro. Agora é Bolsonaro na papuda com fé.